Teve muito ao encontro daquilo que eram as nossas expectativas, ou seja, expectávamos que os estudantes viessem à rua porque sabemos que os estudantes sentem estes problemas na pele, sentem estes problemas todos os dias, que os problemas pioram todos os dias e, portanto, é sempre expectável que os estudantes venham para a rua para exigir aquilo que é nosso, que é o ensino superior público. Podemos olhar para a estatística e a estatística diz-nos que anualmente a taxa de abandono escolar supera os 10%. No último ano, se não me engano, ou seja, este ano eleitivo, se não me engano, bateu os 11,6. Quer dizer, eu acho que isto diz muito sobre aquilo que é o verdadeiro ensino superior ao acesso e serviço de todos. Quer dizer, não está ao acesso e serviço de todos e não estamos todos no mesmo barco. E é bom que estejamos, quer dizer, se não, isto não é um direito de facto. A ação social escolar neste preciso momento está vista como um penso rápido, desculpe, como um penso rápido para aquilo que são os problemas dos estudantes. Mas que não devia ser assim, a ação social escolar devia aumentar, devia ser abrangida a mais estudantes, ou seja, estamos a falar de bolsas, estamos a falar até mesmo das próprias residências, deve haver mais financiamento para a ação social escolar, garantir que todos os estudantes são apoiados, consoante as suas próprias necessidades e a ação social escolar não pode ser vista como este tapa-buracos criado exatamente por causa desta barreira económica que é a propina. Infelizmente, nós muitas vezes não recebemos os relatos por vergonha, por receio, porque as pessoas, efetivamente, é um impacto muito grande e então às vezes não nos chegam tantos relatos quanto aqueles que aconteceram a realidade. Mas cada vez nós temos recebido mais queixas, mais denúncias de estudantes que têm de insistir porque não conseguem pagar propinas, o passe por comida em cima da mesa e ainda ter que estar a pagar uma renda num mercado privado, por exemplo, no caso de Lisboa. Isto é muito preocupante, mas ainda dizia outro dia, não são bem os números que importam, a meu ver, podia ser um estudante que nós estaríamos aqui sempre a lutar por um ensino superior ao acesso de todos. o que nós vai Amy a� a 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 Obrigado.